Música Hello and welcome viewers and subscribers of ABG News You only see the son of Nube is my name Today in the program Know Your Africa We visit the Chititaute family in Zimbabwe Who are trying to reconnect with their roots They are in the process of finding out who they really are And in doing so, they are being led by their elders Who are bringing together family members Who are dispensed by the colonialists When they came to what is present day bait bridge in Zimbabwe Well, the Chititaute family is originally from South Africa They are a vendor family, a chieftaincy Which migrated from South Africa And eventually settled in what is now present day Zimbabwe They are found mainly in the bait bridge area Where they have a chieftaincy But they are trying to revive also their chieftaincy Around that bait bridge area in a place called Zesane You will know that just recently They successfully managed to get one constituency named after them And one of them is called Kwanda Chititaute constituency This is where the chieftaincy is found And right now they are in a way A gathering There are many relatives who are strewn around Zimbabwe In different provinces In different districts The likes of Maswingo The likes of some parts again of the Midlands And some parts of Matt South That he has been宣сят Right now This is where we are Now please If your children remain We will also know You can keep standing Among the lovely And look If your children are in a place When your children are in his p chodzi Obrigado por assistir Eu sou uma pessoa que tem a gente que não vai ser mais fácil e não vai ser mais fácil. Eu sou que você não conhece, mas você não conhece, você não conhece. Eu não conhece, senão você conhece. Você conhece. Estou com essa mulher. Eu não conheço, mas eu conheço. Você conhece? Você conhece. E aí E aí E aí E aí O que é isso? Deus te abençoe. A gente tem no coração que não é rosto, não é? E ela vai nas festas de uma boatação, muito bonita, Eu tenho que trabalhar a gente aqui, eu tenho que trabalhar muito rápido. Eu não acho que não nada, Eu não acho que se fosse nada mais difícil de falar. Eu acho que não é rosto. Eu não gosto de falar que é assim, mas você está falando que é uma boatação. Eu não acho que não tem nada, mas eu não posso fazer isso, mas não é nada. O que é isso? Eu não entendo com aça. Então, vamos lá. Se que não acima é uma linha. A segunda vez, eu fiz um Mkumbu. Eu fiz um trabalho. Eu fiz um trabalho. Sim. Eu fiz um trabalho. Eu fiz um trabalho. Sim. Nós fizemos um trabalho. Nós fizemos um trabalho. Para mim, nós estamos aqui no futuro. Então, a gente vai conviver a gente mais. Ok. Para mim, nós vamos ter que fazer! Como você quer ir mais equipment? Você quer que faça mais um? Para mim, isso é tipo um espaço. Eu você comecei lá. Eu estou aqui sem espaço para um espaço. E você vai ter mais que o espaço? Você sabe que ela está no país? Sim, sim. Sim, eu sou o nosso. Ok. Estou aqui em casa? Estou aqui em casa? Estou aqui em casa? Não, eu estou aqui em casa. Sim, eu estou aqui em casa. Estou aqui em casa. Estou aqui em casa. Então, você está aqui? É o Fonix. Sim, eu estou aqui em casa. Estou aqui em casa? Sim. Eu estou aqui. Não temania. Estou aqui em casa em dinheiro. Estidi que era o Renan em casa também. Estou aqui em casa. Estou aqui? Então, você tem mais uma hóa de casa? Você a sabe de casa? Não, a gente 학 in casa. Desde que estava prudendo. Estes之後 em casa? Você tem mais certeza que ele vive muito, Então, ela ficou muito bem. Não, não tem problema. Boa. O que você for que ela morra? Eu estou certo. Sua coisa é minha mulher. Eu estou aqui. Ela quer que eu use a nossa casa. A nossa casa? Sim. Se que ela morra aqui. Hora mais amigos. Olha aqui. E aí Sim, que eu vou fazer isso. É que se você gostar, se você gostar de fazer isso? Isso, foi uma coisa nova. Sua coisa que a gente faz é uma coisa use. Tudo muito bem. Você pode achar que ela está a melhor. Mas não como isso, ela pode achar muito. Então, você pode achar 2, 3 mil dólares. Obrigado. Você não está, porém, por isso? Sei. Quem sabe que você quer aprender, nada é que você falar. Ok. E a gente fala que eu vou falar sobre eles. Se você for fazer isso aí, se você for fazer isso aí. Quando você for fazer isso aí, você vai perceber que você quer dizer. Se você não quiser sua história. Ou seja assim. O que os três escritores estão dizendo é que eles estão aqui para lembrar que os heróis foram desplazados pelos colôniais de colônia porque eles queriam tirar o alivio que estavam lá fora, a terra que as pessoas estavam usando. Então, no final do dia, eles encontram-se todos os Zimbabwe. Some are in the Midlands, some are in Matebelian South, some others are in areas of Maswingo called Maranda. So, they are here to try and find themselves to try and appeal to their ancestors and tell them that they are back, they want to appease them, they want to reconnect with them as they try in their quest to re-find themselves and also re-establish their family roots. They are also in the process of gathering each other and trying to find other family members who are still in the dark, who are still in the wilderness, who are still trying to find themselves and bring them here to bring them together with the rest of the family so that they can gather world family rituals and restore their languages and culture. So, that's so important as such. K Obrigado. 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 traditional beer and snuff to appease the ancestors, to also reappear to the ancestors to forgive the families for the iniquities that may have been committed unknowingly and also seeking the light as they try to reconnect with each other and rebuild this giant family whose roots are found in South Africa whose other relatives are still in South Africa but has now grown into neighboring Zimbabwe well that is what we had for you on the program, Know My Africa where we seek to introduce various African tribes African languages, African cuisines and a number of other African aspects of the culture and life of Africans from all over the continent, if you are one of those families or African tribes who wants to be known out there and to explain your rituals, your traditions and your culture just get in touch via WhatsApp on plus 2773 962 3075 don't forget to subscribe to this channel like this video and share it thank you Mk'olisi the son of Ngobe Mk'olisi the son of Ngobe the son of Ngobe don't forget to like this video and share it the son of Ngobe